Igreja Católica e a Região Administrativa Especial Ecusi Ambeno, Rússiba Liderança Política, prepara o programa ULAN. Ao fim de retirar o Padre Parco, nosso senador do Rosário de Fátima Nunday, Arnaldo de Deus Atetem, o Partido Político tem que preparar um relatório no programa Nebediak, onde ele apresenta a população e a campanha atina. Legenda Adriana Zanotto a obra é o que o nome é o que o nome é o que o nome é a cala campanha apresenta para poder relatorio na vida em que está lá te ono na vida em que te sida cala na bem aca guberna há leite a ver se da cala na vida é a cara cada uma queda na bebe é a cara contra o canal da vida carra com a canadá contra a com a canada a ver a ter a que nem está presente a vapor para o que por uma cara colisita O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?